Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Nessa terceira semana da Páscoa, eu tenho falado para vocês que, durante essa semana, Jesus vem mostrando para nós que Ele quer se tornar presente no meio de nós. Daqui a um tempo, nós veremos Jesus subindo ao céu. Nós estamos ainda nesse período onde Jesus ressuscita. E Ele está ali, ainda instruindo os apóstolos. Os apóstolos estão ainda tomando consciência dessa presença do ressuscitado no meio de nós. E Jesus agora instrui eles a respeito da sua presença no meio de nós. através daquele pão que, quando o sacerdote consagra, ele se transubstancia, ou seja, ele se transforma na carne de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Agora vejam que Jesus hoje também, Ele está trazendo mais um detalhe importante quanto a essa presença dEle no meio de nós como alimento. Ele está dizendo que, quando o povo passou pelo deserto, ou seja, quando eles saíram, e isso eu falei ontem um pouquinho, vou complementar de novo, quando eles saíram lá da escravidão do faraó, e eles estavam indo para a terra prometida, eles passaram pelo deserto. No deserto, eles sentiram fome e sede. Lembre-se do que eu falei ontem. Aí Deus deu o pão do céu, que era o maná, e deu água também. Lembremos daquele momento em que Moisés, ele pega o cajado dele e bate na rocha, e da rocha sai água. E é interessante que ali Moisés até duvidou, né? Deus disse que era para ele bater o cajado na rocha que iria sair água, quando Moisés bate o cajado, ele disse, será que daqui sai água? Duvidou. E saiu. Aí Jesus falou assim, ou Deus falou, né? Por causa disso, tu não irás entrar na terra prometida mais. Por causa de uma dúvida. Aí vejam, Jesus está dizendo agora assim, olha. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei também no último dia, Jesus fala. Aí ele diz, esse pão, não é como aquele pão lá do deserto, o maná, que eles comeram. Aí Jesus diz, quando eles comeram aquele pão, eles morreram. Então, realmente, aquele povo que saiu lá da escravidão do faraó, que passou pelo deserto, indo para a terra prometida, aonde corre leite e mel, só alguns entraram na terra prometida. Josué, Caleb, a maioria daquele povo morreu ali no deserto. Foram 40 anos de travessia. Aí entra até, olha, os 40 dias de Jesus, lá no deserto também, aonde Jesus, lá ele é tentado pelo diabo. A quaresma lembra esses 40 dias. Então, nesses 40 anos, nesses 40 anos, todo aquele povo foi renovado. Mas eles comeram o maná. Eles beberam água. Eles se alimentaram. Deus não os deixou com fome. Mas Jesus está dizendo assim, olha, mas eles morreram. Na travessia, porque nós também estamos nesse mundo, numa travessia. Nós estamos passando por este mundo, indo para a terra prometida, que agora é o céu. Então, um dia nós nascemos, nós fomos concebidos lá na barriga da nossa mãe, os nossos pais se uniram, aí nascemos, aí Jesus falou, do novo nascimento, nós precisávamos ser batizados para entrarmos no céu. Porque quem não se batiza, não se salva, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus e for batizado, será salvo. Então, nós fomos batizados. E agora nós estamos nesse mundo, porque a nossa pátria não é essa. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. Essa pátria, esse mundo onde nós estamos, nós estamos aqui de passagem, e nós vamos vendo que tem crianças na barriga da mãe que morrem, tem outras que depois do nascimento morrem, tem outras que demoram mais. Eu já vou, estou partindo aí para os meus 52 anos. Estou aqui. Mas a qualquer momento Deus me chamará. Então, nesse mundo, aonde eu tenho que ter essa certeza, eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço à pátria celeste, eu preciso ir para o céu um dia, Jesus está dizendo que nesse tempo, nós precisamos se alimentar muito e muito do seu corpo. Assim como você precisa comer o seu feijãozinho aí, o arroz, quem pode ainda come carne, frango, que abaixou o preço agora, estão dizendo aí, e essas coisas todas, que nos alimenta para nós permanecermos aqui, lutando aqui para ser santo, lutando contra o pecado, dizendo não ao pecado, sim, a graça de Deus, ouvindo a Deus que nos diz, olha, muda, essa vida que você está levando está errada, volte para mim. Então, nesse tempo em que nós estamos aqui, Jesus está dizendo, é preciso se alimentar da carne dEle e se alimentar do sangue dEle. E onde é que isso acontece? Dentro do sacrifício da missa. É na missa que acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse ontem, para vocês. Então, se Jesus está dizendo que aquele que se alimentar do corpo dEle, da carne e do seu sangue, vai entrar no céu, então Jesus está dizendo, olha, para se salvar, é preciso participar da missa. porque se a missa é o sacrifício de Jesus na cruz, é Jesus dando a vida por nós, sacrificado naquela cruz, derramando o sangue dEle e dando a vida por nós. Então, nós precisaremos participar da missa para nos salvar. Porque é na missa que nós vamos nos alimentar do seu corpo. Por isso que o mandamento lá diz, né, guardar os domingos e festas. Quem falta a missa ao domingo, aqui eu abro um parênteses, raras as exceções, doença, mora lá na roça, num lugar bem longe, onde não tem missa, ou por alguma situação que justifique não poder ir para a missa, a exceção. Essas são as exceções. Fecho parênteses, continuando. quem não participa da missa, não se salvará. Por isso que é um mandamento guardar domingos e festas. porque é na missa que nós nos alimentamos. Eu estou repetindo para que isso fique claro. É na missa que nós participamos primeiramente do sacrifício do Senhor e depois de participarmos desse sacrifício, nós nos alimentamos dele. Aquele que come da minha carne possui a vida eterna. Quem comer deste pão, que é o pão transubstanciado na missa, viverá eternamente. Então, olha, quem come deste pão viverá eternamente, quem não come não viverá. Isso é óbvio. Isso é claro. Primeiramente, nós precisamos pedir por nós, peçamos por nós, pela nossa perseverança à missa dominical. Eu estou falando da missa dominical, depois eu volto para explicar de novo. Nós precisamos perseverar à missa dominical. Porque nesta caminhada para a eternidade, da mesma forma como aquele povo pecou no deserto e não entrou na terra prometida, até Moisés não entrou. porque a tentação foi grande, eles murmuraram, eles pecaram. Muitos não se arrependeram do pecado. Você vê que quando Moisés sobe no Monte Sinai para trazer as leis de Deus, o pessoal entrou na idolatria, abandonaram a Deus e foi criando seus deuses. Isso tudo foi pecado. então nós precisamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor, que é o alimento que nos dá força, mas vejam aqui outra coisa. Faltar missa no domingo é pecado gravíssimo, é pecado mortal. tanto que se você faltar à missa no domingo por preguiça, porque você colocou outras coisas mais importantes do que a missa, você pecou mortalmente. Para participar da próxima missa, você tem que se confessar. não se pode comungar porque isso é pecado grave. Senão, não seria mandamento. Se você participa durante a semana toda, mas chega no domingo, você não vai à missa, você pecou mortalmente. Agora, se você participa da missa dominical, porque é o dia do Senhor, e você falta durante a semana, você não peca. Porque a missa durante a semana é para aqueles que entenderam o valor de participar do sacrifício. Então, muitos, antes de ir trabalhar, por isso que nós fazemos o esforço para acabar logo a missa para vocês não perderem o emprego depois, a gente tem que ficar aqui celebrando para vocês poderem o que vocês querem participar da missa antes de ir trabalhar, isso é muito bonito. Porque tem gente que participa dessas missas que acontecem durante a semana, missa de cura, missa de libertação, missa de não sei o que, e vai se dando nome, um monte de nome às missas, porque missa não é de libertação, não é de cura, não é de enfermo, é sacrifício de Cristo. Na verdade, não deveria se estar dando nomes assim, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, como essas missas são muito animadas, tem muita coisa, aí o pessoal se anima tanto, aí tem gente que só vai na missa durante a semana e no domingo não vão. E aqui é um pecado de nós sacerdotes. Eu já falei aqui, gostamos da missa cheia, naquela missa de libertação, de cura e tudo, e não catequizamos aquele pessoal a participar da missa dominical. Aí aquele pessoal faz da missa de quinta, de quarta, de segunda, de terça, como se fosse a missa dominical e não é a missa dominical. Eles vão durante a semana e não vão no domingo. Pois bem, se você quer ir da missa de quarta, de quinta, de sexta, ou de terça-feira, aonde tem toda aquela alegria, aquela coisa toda, se você quiser ir vá, mas não falte a missa no domingo. Porque se você vai nessa e falta no domingo, você pecou. Gravemente. E outra coisa, não se pode comungar em estado de pecado mortal. Se você estiver em pecado mortal, já falei aqui, vou falar de novo, não comungue. Só depois da confissão mas padre José Augusto, que eu falo meu nome, para ficar bem claro que sou eu que estou falando, mas padre José Augusto, e se eu comungar para depois me confessar? Ei, você está todo sujo, está todo pecado, você vai, se suja todo, você já pecou mortalmente, vai pecar de novo comungando, para depois você confessar? Não. Ainda que apareça um anjo do céu dizendo para você, se você estiver em pecado mortal, pode comungar, você não pode comungar. Só depois que você confessar. Porque para comungar precisa estar em estado de graça, não em estado de desgraça. Porque quando a pessoa peca mortalmente, ela perde a graça de Deus. Para ela retomar, ela precisa passar pela confissão para depois comungar. Porque hoje as pessoas vivem assim, ah, não, porque cada um vai trazer as suas verdades, e não trazem a verdade da igreja. Ela, não, mas eu estou arrependido. Ele fala de arrependimento a partir de emoção. Ah, eu estou arrependido, então depois tem que passar pelo sacramento da confissão primeiro. Pecou porque quis. Agora vai se abster de comungar para se confessar primeiro. E agora eu termino fiz toda essa caminhada para dizer de novo. Aquele que participa do sacrifício da missa e se alimenta do corpo do Senhor terá a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Participe da missa no domingo. Se você quiser ir para o céu, participe da missa no domingo. Se você não quiser ir para o céu, não participe. É simples. Se você quiser ir para o céu, você participa da missa. Se você não quiser ir, não vá, não participe da missa, pronto. A lógica é essa. Dentro do texto que nós, do evangelho que nós acabamos de participar. E viva e viva a missa e viva o sacrifício de Jesus por nós e viva aqueles que compreenderam e participam com muita devoção e muito amor. Que Deus nos dê a graça da nossa fidelidade. a participação no sacrifício do Senhor com toda devoção. Quem come deste pão viverá eternamente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.